A história da abertura da Copa do Mundo em torno do estádio de Itaquera já está lotado. Quem não conseguiu ingresso aproveitou para chegar perto do primeiro palco do jogo do Mundial, hoje mesmo. Mas nem tudo está pronto por lá. Estádio Itaquera, se esse for o seu destino, prepare-se. O trânsito, que nunca foi lá muito fácil, está ainda pior. Na Rádio Auleste já não tem muito horário, não. Afinal, tem brasileiro e gente do mundo todo seguindo para o mesmo lugar. Os ambulantes aproveitam essa lentidão para vender bandeiras e camisetas do Brasil, por 30 reais cada. Chegando aqui em Itaquera, não tem como negar que o clima de Copa do Mundo domina. São muitos torcedores, tem muito turista por aqui, todo mundo querendo tirar foto do estádio. Mas é bom aproveitar, porque hoje é véspera de Copa do Mundo, mas amanhã, abertura do Mundial, só vai poder se aproximar do estádio aqui em São Paulo quem tiver o ingresso para ver o jogo. Tem ingresso para amanhã? Não, não tem. Tentamos muito, mas a gente não conseguiu, infelizmente. Em dia de jogo, o entorno do estádio ficará cerca de 2 quilômetros completamente isolado. Serão 26 bloqueios e só passarão veículos credenciados e moradores identificados previamente. Nesta tarde, a seleção brasileira foi ao estádio fazer reconhecimento do campo e os fãs ficaram de plantão na porta. Viu o Thiago Silva, o Jô, o Davi Luiz, tudo passando tudo, tchau, bem legal, bem bacana. Mas teve vizinho que veio mesmo tirar uma foto do estádio. A Kelly, moradora de Itaquera, a vida inteira trouxe os filhos para registrar a transformação do bairro concretizado. Falei para os meus filhos, vamos lá, vem tirar uma foto para registrar, que vai ficar para a história de vocês, para os netos de vocês. Entre muitos homens da polícia, do exército e da CT, Itaquera virou uma festa internacional. Estrangeiros e brasileiros estão esbanjando sentimentos. Estão casados com brasileiros. Muito bem. E essa bandeira aqui? Nós moramos na Irlanda. Ah, só porque mora lá? Sim. E aqui? Eu sou polonês. Ah, mas torcer mesmo no futebol? Brasil. Vai Brasil? Vai Brasil. Ah, mas eu volto na minha realidade de brasileiro. Hoje eu estou com a alegria do Brasil, do povo brasileiro. Estamos a poucos passos aqui do estádio da abertura da Copa do Mundo, mas do lado de lá da avenida tem obra. Um pouco mais à frente, mais uma obra. Portanto, 24 horas antes da abertura do Mundial, ainda nem tudo foi finalizado. E o dia a venida tem obra. Peguei com Christine. Fazenda que如果 é uma obra de